Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A referência de Alila Silla, este mundo é um inferno sem você. Há uma referência a essa aliátrica de Alil Ibrahim Sayan no final da série Manet. Resta muito pouco tempo para dizer adeus a Yaman K.R.M.L. Então, como Yaman Krimia deixou a série? Prepare seus lenços com antecedência, porque você não conseguirá conter as lágrimas. Nunca assisti a terceira temporada do Imanet, mas se o roteiro for como nos é transmitido, com certeza assistirei ao último episódio. Na verdade, o último episódio nos diz que toda a terceira temporada foi filmada para nada. Que fim nos espera? Eu pesquisei todos eles para você. Yaman K.R.M.L. perde a memória após um acidente. Yaman K.R.M.L. que não se lembra do ano passado, não se lembra de nenhuma lembrança após a morte de ser K.R.M.L. Yaman K.R.M.L. que cai em um poço com a morte de ser, acaba com sua vida por suicídio. Obviamente, nossos cabelos ficaram em pé. Enquanto terminar assim, veremos que a terceira temporada, que todos criticamos, se desperdicia e lá audiencia, e lá em se sentirá decepcion. O Imagina que te disparou outra persona, diremos que o trágico final de ser estava no destino de Yaman. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.